Sam, eu sou... Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Shark Ai Desgraça É, vocês pediram multiplayer aqui, tô Toma ai Ae rapaz Batei Opa, tem um tubarões ai Eu vou pegar as armas que eu conheço A localização das armas Estou hosteando a partida, tem um monte de players aqui Divertido Que que é essa música velho Ai velho, larga a mão cara Ah Que droga cara Que droga Da bomba.com Da bomba.com me mata Ai 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 Tô trancado Tô trancado Tô trancado velho Sai, 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 sai Morre cara Morre cara Cadê o sangue? Tem um sangue por aqui velho Onde que 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 tá sangue aqui Vamo lá atrás do cara da bomba Cadê da bomba? Ah la Da Da bomba da bomba da bomba da bomba da bomba Ó Vamo ai Da bomba do caramba Cadê o resto da galera Ah um saiu Cara Arregon, arregon Agora só pra família Rapaz Rapaz Ah, Shark Desgraça, eu tava sangrando Ou ele também tava sangrando Ah lá, morreu Morreu pro tubarão Aí nasci direto com um do lado da arma Boa, isso aí é boa Vamos ser espertos Menos expostos No meio pra pegar Munição Tubarão Abraço Cadê a munição? Ah lá, 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 lá Acertei ele com tira Tubarão, Tubarão, Tubarão Tubarão, Tubarão Meu Deus Meu Deus Matei Cadê o outro barão? Vem cá, desgraçado Vem Cadê o outro barão? Cadê o outro cara? Escondendo Vou ter que Vou ter que pegar o oxigênio E voltar aqui Nossa Quem tá atirando igual maluco? Ok Toma aí Agora tem que procurar o sangue Sangue tá... Sangue tá... Sangue maluco Cadê o sangue velho? Tem que decorar o mal ali, galera ali Sem estamina Beleza Ai What the fuck? Não tem nada pra fazer mesmo? Vem cá, cara Quantos tiros você aguenta, cara? O cara não me viu O cara não me viu, o cara não me viu Ou! Tubarão, cara, atrás de mim Aaaaah 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 O barão descansado Eu tava atrás do palhaço da bomba aí Eu tava atrás do palhaço da bomba aí Pera que o da bomba saiu do mapa, velho Olha aí o super tubarão aqui Podemos começar A atirar, né, cara Tem ninguém aqui? Não tem Vambora, cara Vem que tem 20 balas só pra você, cara Ah, chegou baixinho aqui Chegou baixinho, chegou baixinho Baixinho não se mete, cara Por que ele tá se metendo, cara? Pra quê? Ah Ih Baixinho veio se meter, cara É É uma bala, cara Uma bala Ah, ele morreu, cara Quem que matou ele? Caralho, verdinho Meu nome veio Arregou, velho Arregou e saiu, velho Arregou e saiu, cara Não aguentou a pressão, hein, cara Ai, tartaruga Ah, saíram todos, cara Não aguentaram, velho Arregões do caramba Esse jogo não tá muito caro não, galera Tá 15 reais, né, sim Bom, eu vou terminar essa partida Mesmo sozinho É, rapaz Isso aqui é o que, cara? Que é A casa da Marjoana Aqui, ué Aí que tem Você tá reagindo muito mal, cara Tá fugindo, cara Para de sair do mapa, cara Para Para de sair do mapa, velho Lá, vamos Esses arregões Nossa senhora Eu vacilei nessa, hein Vou ir lá pegar a munição sem precisar Aí, ó Chegou outro amigo dele É uma rápida Mas não é tão eficaz Igual a outra Pistola É tipo pistola, cara Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer 23 metros Uia Quase, hein, cara Quase Reload Tá acabando Acabou Bando de arregões Ei, ei Tô morto, cara Ei, ei Eu não consigo atirar, velho Tô me matando aqui Shark attack Bom Já que Não tem, né O que vai ter aí depois? Team Deathmatch Capture the flag Survival co-op Ai, jogar como tubarão Ai, vai ser legal, cara Tipo, desço, né Vamos tentar de novo Não tem outro mapa, cara Fazer o que? Vamos lá Classificar primeiro Vamos lá A gente sabe como funciona agora, né Nossa Isso aqui é mentira, velho Ah, já era, cara Já perdi muito sangue Nem tanto Oh Seu branco, né Seu branco, né Vem cá, cara É, eu tô te vendo, hein, cara Tô te vendo, hein Querendo pegar pelas costinhas, hein Morre, desgraça Nossa 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 Se start Vamos lá Costinha, costinha, cara Ó, vamos economizar o, 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 sei lá Estamina Assim que aparecer o grandão, a gente começa a meter bala Cadê o grandão? Aí, ó O negócio é manobrar, cara Tudo é manobra Tudo é manobra, cara E acertar direitinho o tiro Fica de olho no resto Ele vai morrer, velho Não vem se meter Não vem se meter, cara Entre eu e ele Morre, cara Morre Boa Agora vocês dois Vocês dois palhastros, vem Oh Ele sobe, cara Nossa Perigoso Fica por cima, cara Pronto, logo, velho Eita Pontos em dobro, eu acho Que é assim que você matar o grandão Caraca, velho Vacilei, vacilei, vacilei Sai, maluco Do meu score é 34, né Só que susto, velho Meu score é 34 Vamos tentar chegar pelo menos 50 Pra ver qual classificação mundial que a gente consegue É, acha que não sabia Ah, que trairagem, cara Trinta e sete É, vamos tentar chegar Se a gente chegar a 50 Já era, cara E se a gente matar o grandão Você viu, hein Pontos em dobro Então vamos tentar pegar primeiro O grandão, ó Vamos pegar primeiro a munição Cara, esse jogo é muito divertido, velho Ah, munição Depois a gente procura a granada Cadê vocês? Ei Opa Licença, cara Chegou o amiguinho dele, cara Ah, chegaram dois, velho Morreu o grandão Toma aí, bitch Toma aí, bitch Aí Isso aqui foi manobra 100% Hein, galera 100% Cara Bom A gente precisa de oxigênio Agora Vamos descer Pegar o oxigênio Carregar as balas aqui Vamos lá Deixa eu carregar as tamina Ao mesmo tempo Se aparecer um dos palhaços aí A gente mata Negócio aí com calma Que a gente vai conseguir Ser o primeiro mundial Solta as tamina Não usa as tamina Beleza Toma aí Toma aí Não, não, cara Não Não Eu tava esperando essa manobra dele Olha Os palhaços, cara Chegou o grandão Chegou o grandão Se a gente matar um grandão É catorzinho, hein, galera Calma, calma, calma Calma, calma 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 Que tá precisando de munição, velho Oh, caramba Vai fazer aquela manobra Vai fazer aquela manobra de subir Nanananana, né Tem outro tubarão Tô vendo a sombra, cara Tô vendo a sombra, velho Morre Cara, não morre Caramba, velho Cês viram a man... No... Nossa senhora Agora você... Ah, velho Velho Que merda, velho Que merda Ó, aqui no multiplayer Ninguém quer jogar Tudo vacilão Chorão Fazer o que, né Vem, velho Aí Vou tirar você da fase da terra Primeiro Depois eu converso com seu pai Ei Pai, toma isso aqui Quatro São quatro tiros no pequeno Ai Chegou o irmão dele Toma aí Toma aí, pai Toma aí, filho Vem Não vem com aquela manobra de Subir igual louco, hein, velho Tomou Agora você, cara Vambora Entre nós dois, agora Caraca Me arrebentou, velho Morre, desgraça Morre, desgraça O que que eu posso fazer, né, cara O que que eu posso fazer Eu não vou mais atacar os pequenos Vou começar primeiro pelo grandão Depois eu vou ter que aprender a me esconder no barco Beleza, galera Vamos lá Cadê eles Cadê eles Sumiram, cara Ei Não, pequeno eu não converso não É o grandão Aí Esse pequeno eu tava indo conto com ele, cara Dois pequenos Defendendo uma pro pai Vai defender lá na... Né Desgraçado Cadê o pai? Cadê o pai? Tava por aqui Toma aí, bitch Volta aqui, ô Saindo do mapa Sai, velho Não quero conversar com você, não Cadê o pai, velho? Opa, chegou Chegou Vem que não tem ninguém Vem que tem só nós dois, velho Você fica saindo do mapa, velho Morre, cara Fica aí, o pequeno Aí, agora sim Agora o double point Agora vem Na barriga Volta na cabeça Toma Aí sim 100% WXP Oxigênio 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 Eu vi você Seu desgraçado Ai, ai, ai Ai, ai Chegou mais um, cara Não tenta fugir, cara É, fica Fica Combrando sua mãe, cara Sai Chama seu pai, cara Cadê seu pai Não quero ir lá, não Lá, 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 lá Meu Deus Ai, caraca Não tenta fugir Não tenta fugir Volta aqui, palhaço Morra Três vezes, cara Três vezes, cara É só resistir Agora É só saber manobrar, velho Sei que tem a música É que tem alguém Atrás de mim, né, cara Vamos buscar oxigênio Fica longe de mim, cara Fica longe de mim Vocês dão aquelas manobras radicais Aí Virar o rosto do nada, né Tchau Acho que vou classificar, hein, galera Traidor Traidor Oi, cara Ele tinha que morrer Tinha que morrer, cara Só tô subindo no ranking Sobe no ranking Sobe no ranking Ele tá em primeiro aqui Quem que tá atrás de mim? Nossa senhora Se eu matar esse aqui Se eu matar esse aqui É quatro Quatro vezes Quatro X, cara Quatro X Fica de olho Se não tem nenhum traidor Por aí, cara Vai, cara Se a gente matar esse aqui Chegou, chegou traidor Eu vi você, hein, cara Eu vi, hein, cara Desce Caraca Morre, velho Morre Aê Cadê outro? Trairagem Sai, maluco Sai, maluco Sai, maluco Pode não Pode não Pode não Chama o seu pai aqui Aê Paisão Calma aí Se eu te matar Eu vou classificar Primeiro mundial Vem Sou profissa Das profundezas Vou te seguir Até o inferno, cara Agora eu preciso Desce, você pegar o oxigênio, velho Abraço aí, cara Tô meio ocupado aqui Vou tentar te acertar de longe, cara Desce, desce, desce Vocês estão vendo o som O baladeiro, cara? Meu Deus Meu Deus Vou morrer Vou morrer Não 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 Beleza cinco, cara Vai me dizer que eu não sou o primeiro mundial Ainda tô subindo no ranking, velho Ainda estou subindo no ranking Rumo ao primeiro mundial, galera Se a gente pegar mais um grandão, já era, velho Quem tá atrás de mim Olha lá Já te vi, cara Fica longe de mim Fica longe Porque eu conheço aquelas manobras radicais, cara Aí do nada você aparece aí na minha frente Caralho Caralho Esse aqui, cara Esse aqui vai levar a gente Com certeza Primeiro mundial Eu não sei se eu tô primeiro, né? Eu não sei se eu tô primeiro, velho Fala que eu sou o primeiro Ah, quarto A gente podia, inclusive, ficar primeiro, velho Ai, meu Deus do céu, cara Quase, quase, velho Bom, vamos começar Se eu chegar muito assim, tipo Quantos pontos? 296? Se eu chegar quase esse Essa Esse aí eu vou recuperar Se não, hein, GG, né? Caramba, 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 galera 211 Matar esse aqui já era, velho Tô carregado Slamina carregada Tudo pronto Morre, cara Ele morre com 10 balas, velho Vai, primeiro mundial Não, 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 não Deixa eu matar esse cara aqui Vai, morre, velho Boa Primeiro mundial, cara Primeiro mundial Aê Não quero nem saber, velho Nossa, eu sofri pra chegar, hein First Erro, 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 erro Estamos no primeiro lugar Assim que eu sair do primeiro lugar Eu volto pra matar mais Isso aí, galera Valeu, falou, abraço E seja feliz Torino mundial Beijo Tchau 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 E aí Tchau Tchau Se inscreva no canal.